Alegria, descontração, luxo e lindas fascistas, o meu Brasil é o meu castigo De coração, de coração, brigou comigo, sem chorar, sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penal, você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão